Ah, você tá nesse after. Tô nesse after. Deixa eu organizar tudo aqui. Tô super achando lindo, colorido aqui. Tem que organizar tudo, porque você ganha aquilo que é capaz. E você tem um pouco isso, não é? Você é toda organizer, não é? Não, eu gosto. Eu gosto de organização. Eu falo que quando você se organiza por fora, você dá uma organizadinha por dentro. Aí eu faço uma arrumaçãozinha. Sempre quando eu quero me organizar eu invento a gaveta, sabe, os documentos velhos. Aí eu me organizo. E num set de filmagens também você tem essa coisa de organizar? Tem uma luz e você fala, deixa eu organizar essa luzinha aqui. Não. Eu me controlo bastante hoje. Mas dá vontade? Deu vontade durante muito tempo. Aí eu comecei a me intrometer nos sets alheios, sabe? Aí eu falei, não quero. E eu sou atriz, eu não tenho que me preocupar com isso. E eu quero me focar no meu trabalho. Eu não quero... E aí consegui parar de ficar olhando pras outras coisas. Também aproveitei, rodei um filme, né? Dirigi. Então eu gastei toda a minha vontade de se meter nesse filme. Então agora eu tô nesse filme gastando essa questão de você estar de olho em tudo. Porque um diretor faz isso. Fica de olho em tudo. A gente fez um filme em 1912. Não, para que a gente não é tão velha assim. Mas a gente fez um filme muito especial, né? Foi, especial. Noite de São João, do Sérgio Silva Cineasta Gaúcho. Cineasta Gaúcho, que fez Anaí de Las Missiones também. Sim. E eu tenho muito amor por esse nosso filme. Você ganhou o Quequito de Melhor Atriz? Ganhei em Gramado. Ganhei em Gramado. A gente esteve lá junto. Ai, amo essa música. Eu amo essa música. O que te lembra? O que te lembra? Me lembra minha ida a Londres no meu primeiro filme. E, assim, eu guardei uma coisa, assim, dessa ida. Porque quando eu entrei no carro, tocaram duas músicas muito marcantes, Paul McCartney. Então, assim, eu guardei. Eu sei essas letras inteiras. É a música que eu canto quando eu quero, às vezes, sabe? Assim, ter uma boa lembrança. E a música, ela vai num lugar que tive em Londres há pouco tempo, pra levar meus filhos pra mostrar. Quando eu cheguei lá, eu botei a música. Eu tive um, sei lá, uma catarse, assim, sabe? De lembrar que meu filho com 15 anos, e com 15 anos eu tava lá por causa do meu primeiro filme. Então, assim, e a música foi, atravessou o meu peito, assim, de lembrança, de memória, de saudade, de começo. Quem era aquela garota faz 40 anos, né? Assim, eu fazia 40 anos de carreira. Então, assim, até agora. Só de falar já dá um... Agora, Díria, mas conta... Você tem, quando você vê um roteiro, assim, de cinema, você... Os seus personagens têm muita voz, né? Assim, tudo que você faz, eu acompanho a tua carreira. Você é muito criteriosa quando você vai ler um roteiro e fala, isso eu quero falar, eu quero falar disso, porque tem... A gente tem muito o que dizer pra gente, né? Você tem esse critério? Eu tenho também, mas não é o único. Uma coisa intuitiva... Tem a intuição, mas tem muito o envolvimento de quem tá ali pra fazer aquele trabalho, porque, às vezes, vem um roteiro que nem sempre o personagem é muito legal, nem sempre você se apaixonou, mas eu vou trabalhar com o Marcelo Serrado, aí eu quero. Olha que chique. Sabe? Aí eu quero, assim, tipo, eu quero estar com você, eu quero... Me achando. Então, às vezes, eu posso não me apaixonar totalmente, mas eu quero estar com aqueles colegas, com aquelas pessoas. Mas, às vezes, você lê um roteiro, quando você se projeta nele, quando você começa a ler e você vai sentindo que aquilo tá falando com algum lugar seu que você não visitou, porque a maturidade traz isso. Eu quero ir pra lugares que eu ainda não visitei. E tem algum personagem de...